As roupinhas de bebês estão chegando. Essa é a segunda gestação de Andressa Vaz da Silva, de 23 anos. Ela, o marido e a filhinha Alice, de quase dois anos, moram em Piracanjuba. O tipo de gravidez de Andressa é raro. Ela vai dar à luz a gêmeos unidos pela parte de baixo da coluna cervical. Nesse caso aqui, nós vamos esperar o nascimento e ver de que maneira essas crianças vão evoluir. Para que a gente possa fazer um planejamento cirúrgico, não logo após o nascimento, mas posterior a isso. Isso aqui é um caso de internet, que a gente está vendo a foto de um paciente, que é exatamente com essa semelhança aqui que apresentam essas duas crianças. Embora seja um caso raro, Andressa e Luan estão tranquilos. E preparando tudo para a chegada dos meninos, prevista para o mês de setembro. Eu acho que para todo mundo foi um choque, né? Mas assim, é igual eu falei, os médicos passam bastante conforto, tranquilizam muita gente, sabe? E é que o tempo, assim, você vai adaptando, sabe? Você vai pegando aquela... Não, vai ser fácil, a gente dá conta, assim, ainda mais por ser só pelo bumbunzinho, né? Então, assim, a gente vai ficando mais tranquilo. É a expectativa muito grande, né? Só pedir a Deus que eles venham com saúde, tudo certinho, que a cirurgia corra bem, né? E é isso aí, né? Esperar eles virem para nós estar ajeitando as coisas, vendo como é que vai ser certinho, né? Mas Deus abençoar, vai dar tudo certo, logo eles estão aí correndo junto com nós. A Andressa descobriu que os bebês que estão crescendo dentro dela não têm órgãos em comum. E isso é bom que oferece menos risco para eles. Ela está fazendo acompanhamento em Goiânia com o médico Zacarias Kalil, que é especialista em cirurgia de gêmeos siameses. Não dá para definir de que maneira a cirurgia vai ser realizada, porque às vezes as nádegas estão unidas como essa aqui, né? E nós temos que ver se tem pele suficiente para fazer o fechamento, como é que está a porção intestinal do intestino ali, que é o reto, né? Na região do períneo. São situações que envolvem também inervação, sistema arterial, venoso, para que tenha o mínimo possível de sequelas.